Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês esse domingo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho e olha o nosso olhão vermelhão, velho Estamos aqui no servidor Foguete, não tem ré, mano, então já deixa o likezão O que a gente vai fazer aqui, mano? O servidor atualizou várias novidades, tá ligado? Se você vir aqui apertar aspas, você pode vir informações, então aqui já tem algumas coisas aqui do meu personagem Aqui esse dinheiro vai acumulando porque eu já tenho todos os carros ali, mano, calma aí Aqui informação do seu personagem, tudo, o rank agora, tem rank para o cara que mata mais de pistola O Kaique aqui, o bicho é matador do caralho, Lipe, o Brabo, os bichos é sinistro, fuzil, dias, paz, você que gosta de PVP Então eu vou mostrar para vocês como é que é os negócios Corrida, é o que a gente vai correr também, eu vou mostrar várias coisas que tem no servidor novo também Corrida de carro, aqui tem vários, e tem corrida de moto também, tem várias corridas de moto, é várias, né, várias, várias Ué, aqui tá mostrando seis, mas são várias, velho, que eu lembro Ó, igual carro, ó, carro tem muitas, entendeu? Loja, aqui você pode comprar algumas coisas da sua loja, tá? Veículos, aqui já tem os adquiridos, porque eu gravo, então tem uma vontadezinha, vontade boa E aqui você vai poder comprar os veículos, ó Tem veículo de mil, tem veículo que é VIP, tem veículo que é 30 mil, tem veículo que é 100 mil, entendeu? Então, e aqui tem as regras também, ó, Spaw Kill, essas coisas, lê pra você não tomar banho igual um trouxa que você é, entendeu? Então, vambora Vou pegar meu carro, esses caras já estão aqui que a gente vai fazer a mesma corrida, tá ligado? Deixa eu pegar o carro aqui, que a gente escolheu, que é esse aqui, ó É, Pegasus e Osiris, sei lá Vou pegar ele aqui, ó, botar um Tune e também um Tune 2 Enquanto isso, eu vou estar mostrando pra você isso daqui, ó Entrou no servidor, apertou F5 Tem esse menu, ó, se você quiser ficar treinando pistola, então você vai PVP de pistola Fuzil, treinamento de fuzil Isso aqui é a coisa mais top que tem, mano Corrida armada Você começa com uma área fechada Você começa com uma pistola, e quem matar mais Chega até no rifle, se não me engano E matar, ou você pega uma faca É, você chega no final, pegou uma faca e matou o cara Ganha a partida Não sei o que que ganha, porque eu sou muito ruim e não ganhei até hoje Aqui tem um treinamento Você vai treinar em uma área, eu vou mostrar pra vocês Aqui é a corrida de carro e a de moto Vamos começar com a corrida de carro, mano Tem uns bichos trouxas do caralho, velho Meu Deus do céu, calma aí Vambora, deixa eu ver se o Nike é tão pronto aqui, calma aí E aí, já tá pronto aí já, pra perder? Ah, o freg, falta o freg Ah, o freg tá pegando a parada ali Tá de boa, tá de boa Vamos devagarzinho aqui, vou mostrar aqui onde que é a parada Aqui, ó, nessa bolinha aqui, é branca, ó Não aperta E Aqui dentro, quando você passar, você tem que apertar E rapidão, entendeu? Fica pressionando na hora que eu vou começar Aí a gente tem que olhar no GPS pra onde a gente tem que ir, entendeu? Volta aí, vamos voltar, vamos voltar Vamos sair juntos, vamos sair juntos Ah, então já sai lá a milhão, né? É, já sai a milhão, vai apertando E e senta o pé, tio Ai, quem chegar primeiro, chegou, mano Cadê? Quem tá ali na frente já cortando o caminho? Calma, é aqui, né? É, isso aí, mete o louco não, que isso aí é palhaço, tô ligado E esse aí, mano? Aí, quem que vai dar a largada? Calma aí, quem tá lá no fundo lá, pô, chega aqui Vamos lá, vamos lá, hein? 3, 2, 2, 1, vai Vamos embora, vamos embora, hein? Ó, apertando, apertando, pegou, é direita, direita Direita Nossa, o mundo já passou direto Alguém já passou direto Vamos embora, vamos embora Nossa, as corridas é a mesma É muito difícil isso aqui, velho Ainda mais com esse carro do caralho, velho Virei rada Porra, quem foi que virou rada? Me fodeu Pior coisa que você tem é seguir os caras, mano Que os caras não sabem também, mas você seguiu que é Eu não conheço essa corrida mais, não É, um monte de corrida nova, tá ligado? Nossa, tá... Cadê os caras, olha aí, Pedro? Pô, eu tenho que frear pro caralho aí, mano É, os caras não chegam, mano Nossa, as corridas tudo diferentes É, eu tô em primeiro, pô Tá em primeiro, lá onde? Acabei a corrida, acabou Ah, o que que é isso? Ah, tá bom Caralho Corrida tem 47 aqui, pô, o cara já fez todas Valeu, Pedro, valeu Caralho, achei que sim Ó, eles vão esperar no sinal, hein Ó, sinalzinho, ó Parei, ó Sinalzinho, vai Vamos esperar isso chegar Aí, vai, 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 vai Chegou, chegou Vai, 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 vai Ele já sai na frente de todo mundo Não, 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 isso, voa, vai Tá achando que o carro não tem freio, não Tá, porra Eita, caralho Nossa senhora, o carro em branco aí, velho Carro em branco, tá Boa lixo, velho Boa, tem um que tá jogando os postos no meio caminho E é a única coisa que te quebra esses postos quando cai, velho Se passou por cima já era, velho Passou reto É osso, mas tem que ficar olhando no GPS toda hora, velho É mesmo, é mesmo, é muito difícil Mas é bom quando você decora, velho Exatamente O ruim é que você não pode fazer isso aqui no RP, né Nossa, o carro do carro lá em cima Não pode fazer o que no RP? Ah, com esse carro passando essa terra aí, rapidão assim É Tem primeiro, tem primeiro Tá em primeiro Tá em primeiro Tudo bem com vocês, mano, calma O último que dá lá, a lata de lixo aqui não é bom Nossa, a lata de lixo aqui não é bom Eu não vou mentir não, mas eu já fiz essa corrida já Então tem uma vantagem É, é óbvio Tem uma vantagemzinha Tá falando, ai, velho Meu Deus, o que que tem que subir ali, aquela montanha? Fui eu, fui eu, fui O bom disso aqui, mas você ficar treinando, tá ligado? Levar pro RP, velho É, velho É meio que o metagame, você pegar a informação de outro servidor e trazer pra outro, não é não, né O que? Não, mano Não, é você pegar a informação de um servidor e levar pra outro, não é o meta não? Não, não, o metagame... Conhecer o lugar, você fala? Então é, o metagame é as metas que você tem dentro do jogo, entendeu? Ah, entendi Então, você fala de conhecer o lugar, não? Exatamente, tá ligado? Não, não é meta não Não é nada Porra de merda E aí, quem é esse aqui, querendo cortar caminho? Eu enchei no meio fio aqui, meu carro ficou parado O que é isso? O cara desceu direto ali, velho Eu achei que é pra mim lá O que é esse, mano? Esse carro aqui, eu tô pegando o jeito aí O carro não quebra não, né? Tô chegando Cara, quebra, eu nunca vi, mano Tem que estar muito braçando pra quebrar isso tudo, hein Olha o drift Aí, jogando de 24 pra longe Tô chegando, tô chegando Pra você ficar fácil Porque você não precisa olhar o GPS Tá me seguindo sua arrombada Agora, me passa aqui que você vai ver Nossa, eu já passei direto aqui na rua Passou o caralho Uma coisa é chegar, outra coisa é passar Calma, calma, aí, ó Aí, ó, cheguei, já Chegou, mas não passou ainda, vem rindo Aí, ó, te passei agora Tu errou o caminho, aí Passou? Meu Deus, mano Ah, não, velho Pô, isso não vale, não, velho Pô, errei o caminho Achei que era pra ir rápido, velho Puita merda, mano Nossa, aqui é complicado, velho Erra Vou cortar o caminho Cortar o caminho Cortar o caminho não vale, não Cortar o caminho não vale, não Nossa, porque vale Eu vou falar com a DM pra te banir, sabe, velho Tá fazendo o Power Game aí, mano Ah, beleza Nossa Mano, eu desci e vou ganhar Eu desci assim a montanha Eu desci assim a montanha, velho Aí Vou ganhar Ah, bicho desgramado, velho Errei o local, velho Eu tô sentindo um cheiro de choro aí, mano Ah, só errei o local, mano Tô vendo você rampando aí Isso não vale, mano Meu Deus Meu carro caiu em cima da casa, velho Tá, porra Calma, calma Mas deu ruim, deu ruim Aí, agora sim Esse nome aí ia matar fogo demais Aí, eu cheguei de reais Quanto que ganha? Não acabou ainda não, velho Caguei 5 mil, você deve ter ganhado 5 mil também Caralho, velho Foi massa, foi massa, mano Foi massa Meu carro chegou inteiro aí Vamos ver se é legal os caras chegarem aí Se cair de moto Acabou, hein, mano Acabou a corrida, tá É isso Não vai, hein Vai Vai Vambora, vambora Hum, é a mesma, hein É a mesma, é a mesma É a mesma Nossa, é pra... é por trás Pô, a moto é muito difícil, velho Acho que é... acho que é esse gato Que tá na sua posse que buga Ih, caiu, caiu Caiu, caiu Caiu já era Caiu já era Caiu já era Pô, pelo amor de Deus Caralho, é muito mula, velho Nossa, eu esqueci de apertar o shift Pô, eu meti no bagulhinho, mano Que achou Corre, velho Traz o Tonhão aqui, filho Não, aquele dia que eles liberaram Ah, pô, alguém caiu aqui Caiu já? Tonhão, Tonhão Ih, só tem eu e o outro aqui, vivo? Vivo Meu amigo Vivo Vivo Toda ganha erradão, velho Nossa Puta que pariu, velho Muito mula Aí É, mano Acho que ganha quem ficar até o final em pé, né? Acho que é Acho que é Acho que é, mas tô te alcançando Tô nem te vendo o retrovisor, pô Outro caiu, outro caiu Caralho, boa, boa Agora só tem dois, hein? Quantos são? Tô aqui perto do central Tô te vendo, tô te vendo Ah, é verdade Se empinar, ganha velocidade Não ganha, cara Não ganha não Não ganha não Lógico que ganha Tem que descer, tem que descer, né? Desceu pra onde? É, tem que descer Eu até acho que desceu mesmo É um desceu É um desceu Pô, aqui, aqui é o lugar que você vai bater, mano Você tem que bater aqui Ah, é tu que vai bater Tu tá na frente aí, ó Caralho Não tem nada Conheço, eu conheço Ih Ih, quase, hein? Bati, bati Bateu Eu nem na batei É que eu raspei no negócio que me jogou por lá Acabou então? Só tem eu em pé? Acabou não, mano Acabou não Não, só tem eu em pé Não, bateu, tem que terminar assim Termina a coisa que acaba Se não tem competidor, eu já ganhei, hein, filho Ganhou Então, acabou aí, acabei Pronto É aqui que acabava, velho Ah, acabava louco na frente Ah, caralho Duvido esse L aí, você consegue me achar, velho Você consegue me achar com esse L? Consigo, mano Então levanta, vai Eu vou te dar 30 segundos pra você me achar, vai Calma, 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 calma Pode vir, vem Vem me achar, vem Tá vendo, tá vendo Como é que confirma que você tá me vendo? Não sei que você tá inspirado naquela mansão lá que é cheio de curva lá Tá me vendo agora? Ficou no meio de uma casa aí que tem piscina Ficou aí onde? Dentro da garagem da casa que tem piscina Você é louco? Eu já tô longe, filho Uhum Eu quero ver Vocês vão querer pintar na bala agora Eita Bora E aí o que? Eu tô só seguindo a RP Ah, beleza E aí cada vez que você vai matando dois ou três, ó A arma troca Quem é esse cabeça de cano? Quem é isso, mano? Ele trete na cabeça do cara e não morreu, velho Calma aí, calma aí Os cara tava aqui, mas agora não tava aquele aqui, ó Toma Ah, para, 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 mano Para, mano Eu não sou ruim assim não, mas é Só tô fingindo, lógico, né? Que é vídeo, ó Só tô fingindo só, pô Isso aí eu que tô querendo errar, tá ligado? Ah, é engraçado errar tiro, tá ligado? É isso que eu fiz agora Mas na real eu acerto de boa aqui, cara, velho Deixa eu pegar aqui lá, ó Não peguei correndo Boa, daqui a pouco eu venho cara de fuzil já, mano Eu tô de pistola ainda, velho Ó, olha lá, olha lá, palhaço, ó Quer outra? Já mudou a arma Já tô com a arma diferente, ó Agora é uma pistola Eu vou mostrar para vocês quando eu mudar de novo, ó Tomou? Toma? Dá para ouvir o barulho do tiro que é diferente, né? Ó, tem um trouxe ali, ó Que isso, mano? Eu tô errando os caras de costas, mano Ó, acertei Agora eu já tô com pistola pesada Evolveu pra pistola pesada Nossa, isso aqui, galera Esse aqui é o que mais enche agora, tá ligado? É muito bom isso aqui, velho Ó, toma E aí, ó, toma, toma Hã? Picho trouxa do caralho rolando para mim Aí ganha aquele que fizer 61 kills primeiro, se eu não me engano, velho O cara tem que fazer 61 kills Ah, aí os caras nascem nas costas Eu tenho que fazer, mano Olha aquele ali, ó Toma Ó, tomou Peguei qual agora? Pistola de combate Esse aqui, ó Ok, eu vou lá tomar, ó Eu tô errando de propósito, ó Só pra aquecer a mira, ó Ó Ó esse aqui, ó Esse aqui vai tomar, ó Dá bem graça, ó Ó Ó, dá bem graça, ó Toma Toma Que isso, mano? Tá no móvel? Toma Agora eu tô de revolvão Toma Revolvão amarelo Toma Revolvão amarelo é sinistro, tio Não é de louco, não Nossa Toma o tio da onde? Olha a mina aqui Fala de correr, pô Toma Na cara Agora eu tô com a pistolinha metralhadora Hum, matei Ele não matou Eu acho que eu vou ganhar Essa, hein, mano Ó Tô matando todo mundo sem morrer, velho Ó Já matou Já troquei já Agora eu tô de SMG Mini SMG Cadê? 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 Cadê Tem dia, cara, é que eu tô deixando ele coisar, ó, 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 viu? Mas lá eu tô de outra arma. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Nossa, essa arma é muito ruim pra fazer, véi, 12. Meu Deus. Morre, caralho, meu Deus, mano. Morre, sou trouxa. A mira vai lá no céu, mano. Toma na cara. Tem cara ali, tem cara ali, tem cara ali. Morre, dá a rodada e toma. Que isso? Toma na barriga. Toma na cara. Ah, que isso? Agora evoluiu de 12, agora. Ah, vai acabar, mano. Impossível, os caras já estão de metralhadora, tá vendo? Que isso? O cara patinou. Opa, então toma. Tem gente aqui. Toma. Esse aqui é um dos caras, véi. Pô, vocês estão aqui no game? Eu acho que eu matei um. Ah, também matou outro. Ah, vocês falaram que não tinha entrado, pô. Tinha até multado aqui. Não, só ele eu e que entrou. Eu tô de 12. Eu também tô de 12, mano. Tô com aquela 12 e 50 agora. Ai, caralho. Ó, gajor. Tô quase, hein, tô quase. Eu acho que eu vou ganhar, velho. E o cara tá dizendo bom aqui, véi. Eu acho que eu não vou ganhar, não. Eu não ganhei a porra nenhuma, véi. Certa de Rambo, véi. Vamos lá na cara. Esse servidor, guys, ele é de graça, tá? Vocês podem entrar, mano. Só que a fila é diferente. Ai, tomei na cara. Pô, o cara não precisa ir lá por causa do caralho. Tô de AK. Ih, o cara passou uma hora. Nossa, a cara, eu sou muito ruim. Eu até esqueci disso. Toma. Acertei já. Tô de M4. Toma, cara. Essa foi bonita, véi. Ah, acabou aí. O cara fez 61 kills, véi. É, a nossa partida acabou. O cara matou 61, véi. Caramba. Porra, véi. Ah, mas ela tava perto, hein. Tava perto. Tava de M4, véi. Eu também. Porra. Tá bom. Ganha quem mata o cara na faquinha por último. O lobby agora é tão mal diferente. Deixa eu trocar roupa. É, aqui tem o pessoal trocando de roupa aqui já, ó. Aí, guys, se você entrar no servidor, você também tem uma loja de roupa que você pode vir aqui, ó. Em qualquer lugar, qualquer loja de roupa tem. Aí você pode vir aqui trocar a camisa, quer ver? Eu vou trocar essa camisa minha aqui de time. Aqui você pode clicar e você vai apertar pra mudar a cor, que é a setinha. Então você pode trocar, ó. Pegar essa, pegar essa, ó. Tem várias, ó. Amarelinha, pá. Gostei pra caralho dessa aqui, a do coisa. Mas eu vou pegar essa aqui que combinou com o meu uniforme, ó. Essa daqui. Pronto. Peguei a do Arsenal. Ficou certinho agora. Tô com essa paradinha nas costas. Tem que você trocar também. Agora eu vou mostrar outras coisinhas pra você que tem aqui no servidor. Já volto. Porra, velho, que porra é, velho? É só eu que tô um porrada, caralho. Já tô errando a machadada toda, velho. O pior é que... O pior é que soco no foguete toma muito porra. Que isso, velho. Mano, eu não consigo dar mais. Caralho. Deixa eu dar mais. Toma agora. Toma. Caralho. Pega ele, pega. Caralho, velho. Tô caindo na hora com o soco, velho. Toma. Nossa, mano. Tô errando. Não, 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 não. Quase que eu caí embaixo. Ai, ai, ai. Ai, não tem isso, mano. Não consigo dar. Não acerta nunca. Caralho, velho. Não consigo dar facada, velho. Não, toquei. Eu vou cair. Toma essa bica, então. Eu vou cair. Os caras que iam me jogando no chão, velho. Caralho. Toma na cara, vai. Nossa, agora eu tomei. Nossa, o cunho de vida. Ah, morri. Ai. Eu vou cair. Ih, agora já era. Ah, eu errei. Batei todo mundo, velho. Ai. Caralho. Vai tomar. Nossa, cara, demais. Eu vou arrancar perto de vocês agora, velho. Ei, toma. Caralho, eu vou morrer. Eu vou morrer. Toma. Caralho, velho. Que porrada que eu tô tomando, velho. Sai, porra. Nossa, errei. Eu vou cair. Ai, caralho. Sai, porra. Sai, porra. Sai da frente. Toma. Toma na machadada, velho. Tomando o creme. Nossa, errei, velho. Nossa, eu vou cair, velho. Eu vou cair, caralho. Vou cair. Então, voltando aqui, agora eu vou mostrar os últimos três que tem. Eu já fiz a corrida de carro, já fiz a corrida de moto, já fui também na corrida armada, como vocês viram. Agora eu vou aí em pistola. Vamos pistola. Depois eu vou deixar esse treinamento por último. Você que é PVP zero. Trouxa do caralho. Gosta de ficar só dando tiro. Esse aqui é o melhor local que tem pra você ir, demorou? Vamos aqui, pistola. Recomendo muito abaixar o volume. Porque, ó, aqui eu deixei o cara ficar vivo, como vocês sabem. Eu sou um pouco humilde, ó. Ó, ó, ó. Ó, tá vendo? Mas ele peinou demais, tá ligado? A área aqui... O que é isso, pô? Não fiz nada ainda. Esse local é um bom local pra você que quer fazer corrida. Você primeiro tem que fazer dinheiro. Então, toda vez que você mata um cara, você ganha 500 de dinheiro, tá ligado? Mas o melhor local que tem é o de... Olha isso, velho. Eu jogo demais esse jogo, tá ligado? Não tem como. É só headshot na cabeça, velho. Ah, e outra dica que eu dou, mano. Baixa o volume, que isso aqui é muito alto, velho. Não adianta rolar. Caralho, velho. Deu um mortal pra trás, dois. Não toma. Ah, é? Vai ficar brincando? Então vamos fazer isso aqui, então, ó. Vamos jogar bola de golfe nele aqui, ó. Bola de gelo. Vamos ver o que acontece com essa bola de gelo? Calma aí. Essa bola de gelo eu acho que não é pra todo mundo não, ó. Aqui, aqui, aqui. Não toma a bola lá na cara, vai. Que isso, ó. A bola de gelo não faz nada, mano. Tá metendo um lobo do HS no cara, velho. Aqui, essa área é aquela área do cinema, tá ligado? Que eles botaram pra ficar trocando tiro de pistola. Maneiro, cara. Você que gosta de PVPzinho assim, igual um palhaço, ó. Ó, ó. Aqui é tiro, mano. O cara nem reagiu, tá ligado? Ó, aqui mais um palhaço aqui. Pá, pá, pá. Que isso? Ô, que isso? Vale? Vale? Tá sem corpo debaixo? Que isso? O cara não tem pé, nem tem pé, velho. Como isso? Agora, vamos pro fuzil. Esse aqui é isso. Já cheguei morrendo, velho. Esse aqui eu domino, tá ligado? Esse aqui eu domino, ó. Pega essa daqui, ó. Não adianta, não adianta, não adianta. Eu vou virar e vou dar o tiro na sua cabeça. Que isso, velho. Ah, abaixa o volume dessa área aqui também. Porque a bala come aqui, tio. Ó, toma. Toma. Toma, 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 toma. Que isso? Jogo demais, velho. Ninguém tava de costas ali pra mim, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Já era, já era. Só aparece meu nome ali, velho. Só aparece meu nome, eu matando. Ó, ó, ó. E viu? Trocou tiro comigo e eu matei ainda. Ó, 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 ó. Toma. Ó, os caras só me matam de costas, mano. Aí não vale, tio. Toma, toma. Toma, toma. Toma. Que isso, velho? Aí vocês falam assim, mas no RP você não atira assim. Lógico que lá eu não sei atirar, pô. Eu faço um RP que eu não sei atirar, ó. Mas aqui, ó. Aqui é sinistro, tá ligado? Só morro de costas, tá ligado? Igual esse cara aqui, ó. Então toma. Vamos fazer de um jeito diferente? Vou matar os caras na faca, mano. Que aqui eu vou nessa aqui. Ó, ó, ó. Essa levada. Ué, 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 ué. Cadê, 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 cadê? Ó, faquinha, faquinha, faquinha. Porra, não consigo, velho. Que, 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 que. Toma. Toma. E toma. 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 Os caras tão putos. Então toma. Então toma. Vai tomar chute. Toma. Os caras... Os caras não sabem o que faz, velho. Vem aqui, vem, 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 vem. Então toma, na costela. Toma. Cara, cadê? Nossa, vou dar uma machetada, uma machetada no cara aqui agora. Cadê? Toma a machete, toma a machete. Toma. Aí, caralho. Então toma. O que é isso, porra? Dá me dar coronhada. Aqui, 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 ó. Aqui é um bom local, aqui é um bom local. Vai tomar a machetada. Toma. O cara me matou sem querer, velho. Que mentira. Aí, olha lá, mano. Foi protegido. Tom, toma. Ah, tá bom, tá bom. Já mostrei pra vocês aqui que é a área pra você ficar treinando, é... Treinando, tá ligado? Arma pesada, né? Agora, vamos pra área de treinamento. Que é a última. Como é que é o treinamento? Aqui, mano. Você vai treinar pistola, só que aqui, tipo, umas barricadas. Ó, aqui, ó. Aqui, ó, toma já, ó. Aqui eu já só deixei ele vivo que ele pediu, tá ligado? É o que eu tô ouvindo ele falar. Aqui ele vai tomar, ó. Ele vai tomar, ó. O que é isso, velho? Não faz nem sentido isso. O que é isso, porra? Ó, eu dei um tiro na arma do cara duas vezes já, velho. Ah, não. Toma. Ué, irmão. Você decide, você vai ou volta? Meu Deus, velho. O cara não vai e volta? Vai, 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 vai. Nossa, eu quase acertei a cabeça dele. Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui. Meu Deus, velho. Ó, esse aqui foi difícil, hein? Meu Deus, mano. Acerta, caralho. Nossa senhora, velho. É que eu acabei de acordar, tá ligado? Aí eu não tô acertando muitos tiros, velho. Ó. Às vezes encaixa, tá ligado? O cara ali quase que me mata de costa. E aí, guys? Você vai matando? Eita, porra. Que cascudo. Você vai matando? E aqui, como eu falei pra vocês, ó. Mostra, ó. Os abates, a morte, tá ligado? Acho que tá demorando um pouco pra aparecer aqui. Mas tem um rank, ó. Quando você vai matando, eu sempre fico em primeiro, tá ligado? Só que agora eu comecei a gravar. Eu nem tô no rank 100, tá ligado? Então, tá safe aí, tá de boa, mano? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar pra vocês aqui. Essa área aqui é boa, pra ficar trocando tiro, ó. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. O servidor aí é o Foguete. Foguete não tem ré, né? O nome. Mas se você botar Foguete no 5M, você vai achar. É um servidor que não é roleplay, é PVP, é corrida, é os caramba quatro. Tem um monte de coisa que você pode ficar fazendo aqui. Leia as regras. Entra no Discord dos caras. Discord.gg barra Foguete lá também. Você tem que pegar a whitelistzinha. É fácil. É. Você vai entrar no servidor, aparecer uma ID, você vai lá e bota pra liberar a ID. Caralho, ele tá me dando tiro não sei da onde, velho. Não adianta não, tiozão. Aqui você toma, ó. Não adianta bugar a cabecinha não, ó, ó. Ó, ó. Caralho, o cara me matou como, velho. Não tem nem como, tio. Servidor tem mais de mil pessoas jogando. Mil, mil. Exatamente. Mil pessoas jogando no servidor, filho. Esse trouxa aqui. Ah, que bobala. Mas mesmo assim, você vai morrer, tiozão? Ih, vai morrer, tiozão. Ah, qual é, qual é? Isso aqui é a famosa resolução 5x5. Trouxa do caralho. Então, valeu. Que isso, mano. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, mano de trouxa. E fui, mano de trouxa.